Então agora vai começar a escolha improvável, chega de recreio e vem o professor. Número três! Cuidar desse menino é muito duro! Tô torcendo pra que ele fique maduro! Pode perguntar, professor! Pergunta que eu respondo! Eu vou repetir! A capital do Alagoas, qual é? Você sabe que uma vez fui para lá! Foi para lá? Foi para lá! Tava ali trabalhando, né? O senhor trabalha no quê? Não posso dizer! Você precisa adivinhar! Tava trabalhando ali! Ai, vamos trocar essa fraldinha, vamos trocar a fraldinha! Tinha feito um cocuzinho! Fui trocado, tinha lenço umedecido pra dar um refresco no bumbum do gringo! Aí peguei um papel, o menino ficou todo, me deu um chute e fui para lá nos Alagoas! Tô toda carcomida! Mas que menino é esse? O menino você também precisa adivinhar! Mas ainda não tá maduro ele, viu? Não tá maduro! A senhora tomou um zero... É um liceiro? É... Ai meu Deus, não vou conseguir trocar de emprego, já não aguento mais tanto... Professor, você tem ideia... Eu vou fazer mais uma pergunta geral! Rapidinho, agiliza aí, professor, já tá na hora... Tá, volta! Oi, a capital do Alagoas! Eu posso perguntar pro meu amigo alumínio, que ele é a L também... Posso perguntar pra ele! Você fica fora, é só pra nós dois a pergunta! É mesmo isso! Que cor que era o cocô do seu... Era verde! Ah, era verde o seu cocô? Parecia que tinha se comido! Parecia que tinha comido a própria língua! Quem são os seus alunos, professor? Ah, eu vou arriscar! E o Elidio, ele é uma velha que é babá do Hulk! O Escolinha Improvável está no ar! Número três! Pode perguntar, pergunta pra Odete! Pode perguntar, filho, mas meu negócio é raquete! Olha só como eu sou bonzinho! A senhora pode responder! Qual é a cidade-sede das Olimpíadas de 2016? É Gotham City! As Olimpíadas de Gotham City! Meu neto que organizou! Ah, não é meu neto! Achei que fosse meu neto, você também! Pare de imitar o meu neto! É isso mesmo! Acertei? Acertei? Ah... O senhor ganhou um zero! Zero, 15 pra você! Você já sabe algum ali? Sim! E o Elidio, ele é uma velha tenista que, por acaso, é avó do Batman! Nota 10, senhor! É... Bom dia, clássico, como se fosse um final de semana! Xalalim, xalolá! Língua e ligue! I love you! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Primeiro, três! Eu sou o Bal! E de hora em hora eu tenho uma felicidade parcial! Qual é o nome desse esportista brasileiro que faleceu em 1994? Sena! Muito bem! Sena! 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 Eu fiquei sabendo pela morte do Sena pela televisão! Professor, está trocando a do dia das leis! Bom senhor! Tudo bem! Você acertou um pouco o nome e ganhou 10! 10! Não tenho 10! Ah! 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 Se o Andy acertar, vocês aplaudem o Andy! E o Elidio! Ah! Ele é o Teletubbie Lombardi! Ele é o Teletubbie Lombardi! É isso? Ele anuncia a Teletubbie Lombardi! 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 Começa agora Escolha Improvável! Valendo! Classe, bom dia! Bom dia! Bom dia! Iniciando, iniciando, iniciando! Número 3! Pra sua carteirinha, vou precisar de uma foto! Vou te dar uma dica, tenho uma prima que é uma moto! Pode perguntar, professor! A pergunta é sobre o país da União Europeia! Qual o país da União Europeia em 2016 fez um referendo para sair da União Europeia? Você está seguro da sua pergunta, professor? Tô! Ah, esse país deve ser a Grécia, professor! Porque se deram muito mal! Zzz! Mas poderiam não ter perdido dinheiro! Zzz! Tivessem falado comigo! Zzz! Zzz! Ou comigo! Zzz! 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 утствo! Zzz! 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 Parabéns para a corretora de seguros! Nossa! Pra que moleza numa hora dessas? Tava fácil? Não estava. A dica foi boa? Tampouco! Bom dia, classe! Bom dia! Bom giorno! Salam? Por favor? Número três! Pode perguntar, professor. Quais são os cinco reinos que existem? Professor, existem os reinos da terra, do ar, da água e do fogo. Tá faltando um reino. O senhor tem muita água, é por isso que... Todos nós temos água, todos nós somos feitos com muita água! O que é tão engraçado, número três? Faz o barulho de novo, por favor. Ai meu Deus do céu! Isso é porque minha lua está em peixes! Sua lua tá em cabra! Número três! Eu preciso que você me ajude com alguma informação, número três! Tá gravando pro YouTube, número três! Eu vou fazer mais uma pergunta, tá bom, número três? A vontade, professor! Acho... Professor, acho que o que ele quer fazer é... Ah... Qual é o nome das três caravelas que chegaram no Brasil? Ares, touro e gêmeos! Ares, touro e gêmeos! Eu só quero acabar logo com essa humilhação! Ahahahah! Nota zero pra você, número três! Obrigado! Professor, você já descobriu quem são os seus alunos de hoje? Eu vou tentar chutar! Vai, se não conseguir, a gente continua! Número três é um golfinho, fora da água, que trabalha com zodíaco, ele é... Ai... Astrologia! Às場as estavam me criticando! Criticando um puta golfinho! Todo mundo viu que era um golfinho! Claro! Faz o barulho do golfinho! Béééééééééé! Vocês são animais! Vocês não sabem que se puser uma cabra dentro d'água, ela vai fazer um barulho igual ao do golfinho! Ih, pessoal! Beleza? Só lembrando vocês de se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos E eu queria pedir também sugestões pra vocês Mandem sugestões de vídeo, seja aqui no comentário do YouTube, por e-mail ou nas redes sociais do Truco de 5 Mandem porque vai ajudar bastante, beleza? Bom, era isso, até o próximo vídeo